Música Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma Com toda a tua força e com toda a tua inteligência E ao teu próximo, como a ti mesmo Jesus lhe disse Tu respondestes corretamente Faze isso e viverás Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus E quem é o meu próximo? Jesus respondeu Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora Deixando-o quase morto Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado O mesmo aconteceu com um levita Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado Mas, um samaritano que estava viajando Chegou perto dele, viu e sentiu compaixão Aproximou-se dele e fez curativos Derramando óleo e vinho nas feridas Depois, colocou o homem em seu próprio animal E levou-o a uma pensão onde cuidou dele No dia seguinte, pegou duas moedas de prata E entregou-as ao dono da pensão Recomendando Toma conta dele Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais E Jesus perguntou Na tua opinião Qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu Aquele que usou de misericórdia para com ele Então, Jesus lhe disse Vai e faz a mesma coisa Aquele que usou de misericórdia para com ele Aquele que usou de misericórdia para com ele